Hoje eu vou mostrar para vocês aí como chegar nos Lizard Showsen, na melhor hunt de Showsen aí que tem no Tibia Saindo aqui do barco de Darash, você vai em direção ao tapete Quem ainda não pode ir para Far Mine pelo tapete, vai ter que ir por Kormaia, beleza? Então aqui vamos falar Hi, Far Mine, Yes E vamos usar aqui esse teleport Aqui a gente vai entrar nesse outro e vamos descer essa escada aqui Aqui então nós vamos rumo à direita e norte Vamos para o norte aqui beirando o rio E aqui a gente vai entrar, subir nessa escada aqui Aqui já vai ter alguns bichos, então toma cuidado, principalmente mage Porque esses alguns aqui, eles batem bem Você pode subir todas as escadas aqui Ou simplesmente usar Showsen Road Down aqui, que você já vai sair perto da hunt E aqui você vai entrar atrás da escada aqui Se você não conseguir entrar, porque você ainda não fez a quest, beleza? Então atrás da escada você desce ali no buraco E aqui já começa então a hunt aí de Lizard Showsen no Tibia Aqui é um bom lugar para caçar até X4, isso foi um apetite de level mais baixo Volta aí do level 100 até os 150 mais ou menos Dá para caçar solo também, Knight aí com os imbuimentos corretos, caça aqui solo Tem muito paladinho que também vem aqui para caçar de um em um ali na entrada Paladinho um pouco mais alto também consegue vir aqui e fechar box As vezes eles dropam loot bem, as vezes você vem aqui e não dropa nada Mas a XP é boa aí para faixa de level Tem a, sei lá, 200 vai Se você ganhar em PT aí até os 160 mais ou menos E depois você pode começar a vir em solo ou em dupla aí Então aqui é o melhor lugar para você caçar e fazer bestiário de Showsen, beleza? Então é isso aí, essa foi a dica de hoje Se você gostou deixa o like, se inscreve aí para receber mais vídeos de tibia E até mais